Não, 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 não perca a aula de hoje, hoje tem amado Batista com a música super consagrada Princesa, eu fiz o arranjo que até a tua avó vai tocar, sabe por que? O arranjo com apenas um dedinho Não, eu não acredito Você duvida de mim seu rei terzinho de meia pataca? Eu duvido Um dedo Ah, que engraçado hein Essa até a minha vai entender, assiste o vídeo até o final Porque eu duvido que você não Ao te ver pela primeira vez eu tremei tudo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar negro de menina Me fez nascer no peito esta paixão E agora não vou no direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus Que conta de louca que eu tenho de tê-la comigo Eu vou no direito de até a sua etapa que eu tenho de tê-la comigo E agora não vou no direito de ter de meia pataca? Minha moça ter de meia patata? Minha moça ter de meia patata? Minha moça ter de meia patata? Enfrento a chuva, o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não dou muito direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos dos meus Que conta de louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com o beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Perdura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, abusa dos meus pensamentos E tento a chuva, o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Perdura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, abusa dos meus pensamentos E tento a chuva, o mau tempo Pra poder um pouco te ver Opa, opa, opa Tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Monte boas notificações no sininho? Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Não! Isso! Nós temos praticamente 3 acordes Que podem ser reduzidos a poucos shapes Então quando eu digo Dá pra fazer o Amado Batista com um dedo? Tem muito hater que me odeia E diz Não! O cara tá mentindo! O criaturinha esperta Assiste a aula até o final Seu odianto hater Que você vai entender o que eu tô te dizendo Então resumindo, olha aqui pra mim Resumindo A primeira parte da música Eu usei só os acordes simplificados Que são esses aqui O Dó Presta atenção aqui O Dó O Fá E o Sol com sétima Segunda parte da música Eu fiz aqui ó Dó O Fá E o Sol com sétima Certo? E poderia ter feito os acordes completos O Dó O Fá O Sol com sétima aqui, por exemplo Certo? Olha aqui pra mim Eu não estou enrolando Reiterzinho idiota Eu tô te dando opções pra você fazer Tá? Se você é iniciante Toque só com o dedo É muito mais fácil Agora se você já domina o shape com o dedo Não faz o Dó aqui Faz o Dó aqui Se você é muito iniciante Faz o Fá aqui ó Mas se você já domina Faça o Fá aqui E o Sol 7 você faz aqui ó Todo mundo pode fazer o Sol 7 aqui Que funciona Harmonicamente está correto Tá? E quando aparecer o Dó com sétima Você pode fazer o Dó aqui E colocar o Dó 7 aqui Ou simplesmente fazer aqui E no Dó com sétima Colocar esse dedinho 3 aqui ó Pronto! Se você entender Se você entendeu isso Você toca toda a música Tá bom? Presta atenção aqui E a maioria das músicas Do Amado Batista Que eu coloquei no canal Usam essa batida Tá? Veja por exemplo Folha Seca Mais uma super dica Que eu tirei do meu curso De ritmos para violão Via WhatsApp Aqui você vai aprender Como fazer E principalmente Como não fazer Então se liga Porque se você fizer Como eu oriento nessa dica Você nunca mais terá Problemas Professor, como é que eu faço Chá com pão? Você conta assim ó 1 e Certo? Pode ligar para baixo E para cima 1 e 2 No 2 você faz os Os dedinhos aqui Todos para baixo E abafa Para dar esse efeito De caixa de bateria Assim ó 1 e 2 e 3 e Mais uma vez 1 e 2 e 3 e 4 Vamos até o 4 vai 1 e 2 e 3 e 4 Aí falta só mais 1 e No 4 e Fica assim ó 1 e 2 e 3 e 4 e Olha aqui para mim Professor, tem o dedo certo para fazer? Tem o padrão? Não tem Não tem E para finalizar Eu vou te passar agora alguns truques do Amado Batista Que dão aquele charme Aqueles breaks na música Tá? Tocar Errado é fácil Eu quero ver você tocar simples Da maneira que eu te ensinei Deixar bonito E dar aquele chan Então presta atenção nos chans aqui Eu tenho aqui na mão esquerda Presta atenção na mão esquerda A corda de Dó E aqui o acorde de Dó com sétima Colocando o dedinho aqui Dó com sétima Você já sabe disso Quando eu disse C ou C7 Durante o decorrer da música Eu me referia que você podia fazer a batida assim A quebrada ou o ritmo assim ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Com Dó ou com sétima Assim ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 São oito batidinhas para baixo Se você está usando os acordes simplificados Quando for o Dó Você vai deixar apenas o dedo um aqui E vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para baixo Ou C7 Vai colocar o dedo três aqui E fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Olha aqui para mim Muito simples Você toca a música inteira no chacupom E a hora que aparece lá A variação do ritmo C ou C7 Você faz o que eu acabo de ensinar Olha Vai ficar daqui ó Realmente você vai impressionar O outro charminho Está na corda de Fá Presta atenção aqui ó Você vai fazer o Fá Com apenas o dedo um Nas duas primeiras cordas E aí você vai fazer o chacupom Tocando somente Nas duas cordas de baixo Olha aqui a mão direita ó Fica assim ó O polegar toca nas duas de baixo Tá certo? Olha aqui para mim Mais fácil que isso Impossível Te passei os segredos do amado Batista Basta